Policiais desta sexta delegacia de polícia prenderam um indivíduo de 19 anos pelo crime de latrocínio consumado, delito mais grave previsto na nossa legislação. Este indivíduo, no dia 23 de abril, adentrou numa residência localizada no núcleo rural Capão da Era, local em que encontrou uma pessoa do sexo masculino de 52 anos, sendo este esfaqueado no abdômen e na face, vindo a padecer no local. O suspeito subtraiu o local com uma motocicleta, eletrodomésticos e também um aparelho celular. Esses objetos foram comercializados para duas pessoas, os quais foram autuados também, autuados e presos, pelo crime de receptação. Juntamente com esses dois indivíduos, além da motocicleta produto de crime, nós, policiais, encontramos quatro aparelhos celulares produto de roxo. Esses indivíduos foram presos em flagrantes e ficarão à disposição da justiça.